Foi condenado a 17 anos e 4 meses de prisão, Antônio Sérgio Rodrigues, mais conhecido como Buiú. Então, ele matou a ex-mulher Jéssica Carlone, de 28 anos, a facadas, na frente dos amigos, durante uma festa na zona sul da cidade de Franca. E o julgamento começou hoje, às 10 horas da manhã, e terminou por volta das 3 e meia da tarde. Ele vai permanecer preso e não poderá recorrer em liberdade. Põe a reportagem no ar. De pé em frente ao juiz, Antônio Sérgio Rodrigues, de 34 anos, ouviu a sentença. 15 anos pelo crime de homicídio qualificado praticado de maneira cruel, e 2 anos e 7 meses pelos crimes de lesão corporal cometidos em duas situações. Uma vez, apenas contra Jéssica, e a outra, contra a ex e uma amiga, quando elas estavam de moto, e Antônio Sérgio tentou atropelar as duas. Durante o julgamento, a acusação sustentou que o homicídio foi praticado com 3 qualificadoras, por meio cruel, emboscada e feminicídio. Mas o júri entendeu que o crime foi praticado apenas por meio cruel, o que reduziu a pena. Em determinado momento, acusação e defesa chegaram a discutir. Vamos colocar pessoas na Câmara de Estado, o Senado Federal vai poder resolver esse problema. O senhor está mentindo. Então, pega, eu leio. Leia o resto. O senhor quer ler? Eu não quero ler. O senhor tem que ler e mostrar para o jurado. Eu não falei. Eu não quero. Muito obrigado. Eu já falei. O senhor leu. O senhor teve uma hora para falar disso, mas o senhor não falou nada. O senhor não vai fazer o que agora? O senhor quer usar? O senhor quer entender? Vamos colocar as coisas no devido lugar. A segunda metade, o senhor sabe muito bem, que é marcado... O que o senhor mostrou o jurado? O que eu falei para ele? O senhor mostrou? A sujurada de dublidade da minha palavra, que está na lei, que afasta. Só que o senhor não leu o que eu disse. Não leu, doutor. Não leu. O senhor sabe disso. O senhor está desleal. Para o promotor de justiça, Odilon Comodaro, a pena foi pequena diante do crime praticado. No dia, pelo menos no meu entender, ele foi à chácara e se valeu da aceitação das pessoas ali pela presença dele no local e também da vítima, que ficou receosa, mas entendeu que nada aconteceria. Por conta disso, eu acho que ele deveria ser condenado também por ter havido dissimulação na conduta dele, o que os jurados afastaram, e também afastaram o feminicídio, o que eu não achei cabível. Mas, particularmente, eu entendo que a redação da lei não é muito boa nesse aspecto. E na votação pode haver uma confusão, o jurado pode não entender muito bem o que é a circunstância qualificadora do feminicídio. O júri começou às nove da manhã e se estendeu até o meio da tarde. A todo momento, Antônio Sérgio permaneceu de cabeça baixa e chegou a chorar durante o julgamento. O júri foi formado por cinco homens e duas mulheres. A irmã de Jéssica foi a primeira a ser ouvida. A segunda testemunha de defesa a prestar depoimento foi uma amiga da vítima, que estava na festa onde tudo aconteceu. Ministério Público e Defesa também falaram por quase três horas ao júri. Ao vivo, no Balanço Geral, conversamos com uma amiga de Jéssica. Emocionada, ela contou detalhes. Disse que estava ao lado de Jéssica quando o buiú apareceu com a faca. Completamente transtornado, ele golpeou a ex por várias vezes e ainda ameaçou quem tentasse defendê-la. Ele sentou, ele conversou e saiu. No que ele saiu, ele voltou com a faca correndo. É onde eu vi ele vindo pra cima dela e mandou ela correr porque ele ia bater nela. Ele ia bater nela, não achei que ele ia esfaquear ela. Na hora que eu vi que ele deu o primeiro golpe de faca nela, que foi onde eu gritei, que ele deu a facada nas costas porque a faca era muito pequena, que aí todo mundo que viu que estava em volta, viu que era a facada. E começou todo mundo a se afastar, a correr. Eu tive que correr, tive que me esconder, que todo mundo pediu pra mim me esconder, que às vezes ele poderia fazer alguma coisa comigo ali também. E me escondi, não me escondi, só que ficando vendo o que ele estava fazendo. E na hora que ele para de golpear ela, eu volto. Ela ainda estava agonizando, eu volto lá pra cena do crime. E lá do segundo andar, muita gente gritando, sai daí que ele está voltando. É onde ele volta, começa a esfaquear ela, tentar degolar ela. E não saía de lá, enquanto ela não estivesse morta. Ele pisava nela e depois sentou numa cadeira com um copo de cerveja do lado e aguardando a polícia chegar. Ele falava alguma coisa, ele ameaçou alguém que estava em volta, se tentasse interferir? Ele falou, ele falou pra dois amigos nossos, um tentou puxar o braço dele na hora, que não viu que era facada, que achou que ele estava briga, né? Ele falou assim, sai de perto, senão você vai morrer também. Foi aonde que todo mundo afastou, todo mundo correu. Jéssica foi morta com pelo menos 30 golpes de faca. O crime aconteceu em fevereiro de 2020, em uma chacra, na região sul de Franca. Depois do crime, Buiu chegou a fugir, mas foi pego pela polícia militar. Jéssica tinha uma medida protetiva contra o ex. Todo mundo ficou com medo, e não tinha como segurar, não tinha como dar. Aonde você ia, na hora você ia arrumar uma cadeira de plástico pra sentar num homem de dois metros? Aonde você ia procurar uma faca pra tentar dar por trás dele? Aonde você ia arrumar um pedaço de pau? Então, é tanta coisa que a gente escuta na internet que não tem amigo. Você acha que eu ia querer deixar, ver a minha amiga sendo morta na minha frente, com mais de 50 facadas, e falar que não tem amigo? Nessas horas não tinha como defender, eu não tinha o que fazer. Eu também tenho filho dentro da minha casa pra poder criar, e eu podia não chegar dentro da minha casa também se eu tentasse fazer alguma coisa ali, coisa que eu não podia fazer. O meu tamanho, é o tamanho desse homem. Eu não tô fazendo só por ela, eu tô fazendo por várias mulheres que vai, que apanha, que não tem coragem de denunciar. Eu já também, já apanhei muito na minha vida. Já tive um relacionamento abusivo, hoje eu não quero mais isso pra mim. Toda mulher denuncia, gente, não fica, não fica, porque hoje ele tá ali, rindo, ele tá rindo ali, ele olha pra minha cara ali no júri, ele me olha com cara de deboche. Ele não tem um pingo de arrependimento do que ele fez. A defesa de Antônio Sérgio disse que estuda a possibilidade de recorrer da sentença. A nossa meta principal era derrubar as qualificadoras. Obtivemos um sucesso, que foram derrubadas as duas, e ficamos contentes com o resultado, apesar que não totalmente, porque ainda nós estamos analisando aí a possibilidade de recurso quanto à aplicação da pena. Ô, você sabe uma coisa que eu juro que na minha cabeça não entra esse tipo de coisa. Não entra esse tipo de coisa. Um advogado de defesa diz que ficou contente com o resultado de ter derrubado. Ninguém pode ficar contente com um júri como esse, gente. Ninguém pode ficar contente com uma situação como essa. Ojeira, será que a gente consegue aquela imagem dramática dele sentado e o corpo ali no chão, que a gente tinha um efeito? Se puder aí, enfim, até para vocês ilustrarem a frieza desse homem. Agora, muita gente vai e julga, como julgou a amiga que estava do lado. Ah, você não foi lá, por que vocês não foram lá e não ajudaram? Ô, gente, olha essa imagem aí. Olha o tamanho desse cara, com uma faca na mão, a mulher no chão, o cara esperando a mulher morrer. Ele tinha dado mais de 30 facadas nessa mulher. E aí é muito simples alguém na internet ficar criticando os amigos. Cadê os amigos dela agora? Não é assim que se resolvem as coisas. Criticar é fácil. Você lá numa situação como essa, o que você vai fazer? O que tem que fazer é o seguinte, é prender esse cara, é ele pagar a pena. 17 anos, mas a gente sabe muito bem que não vão ser 17 anos. O cara vai cumprir só parte disso, porque depois vai ter bom comportamento, vai ter isso, vai ter aquilo, os benefícios da lei. Deve sair em 5 anos, 6 anos no máximo, aí já está com saídinha. E olha lá ainda. E agora, me desculpa, né, gente? Só para finalizar. O cara teve um relacionamento com a mulher. Como é que não entra num feminicídio? Como é que não entra num feminicídio? O cara matou porque ele não queria separação, alguma coisa desse tipo aí, se relacionou com a mulher. Que absurdo, né, gente? Que absurdo.